Aí galerinha, estamos aqui no Mangabeira Shopping registrar pra vocês mais ou menos como que é o shopping. É um dos principais shoppings aqui de João Pessoa. Realmente é grandioso, gigante aqui esse shopping. E vamos estar conhecendo aqui, né? Já que a gente pretende morar por aqui, vamos ver como que é a estrutura do shopping. Entradinha aqui lateral. Aí galerinha, a parte da criançada ficar brincando aí, ó. Interessante. É um shopping completo mesmo, gigante mesmo. Tem de tudo aqui. Tchau. 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 E aí galera, pra pessoa tá lavando a mão fora do banheiro. E aqui tem o cinema, Cinelópolis, Cinepolis, né? Cinepolis. E tem a academia, McDonald's, Burger King. É um shopping grande, gigante, viu? Gigante. Que vem desenvolvido aqui na capital de João Pessoa aqui. Olha o cinema grande aqui. Olha o cinema grande aqui. Tem até uma... Olha lá, tipo um... Um... Um trenzinho. Faz que essas andarem. Aí galerinha A varandinha A varanda do shopping aqui Que interessante Finalizar aqui galera O vlog aqui no shopping Mangabeira Bom, as impressões Que eu tive é um shopping bem desenvolvido Um shopping bem Tecnológico Estacionamento Espaço para estacionar Muito mesmo Você não encontra dificuldade em vaga Paguei 5 reais para ficar o tempo que quisesse Até fechamento do shopping Só 5 reais Lá dentro Praça de alimentação gigante Lugar para ficar à vontade, confortável Então aqui tem toda a qualidade De um shopping De uma cidade grande E até melhor Encontrei aqui uma qualidade Um acolhimento aqui nesse shopping Melhor até que em Brasília Lá Nos shoppings que a gente tem lá em Brasília Então Estão de parabéns aqui A arquitetura mesmo do shopping Assim Diferenciada mesmo E legal proporcionar momentos bons com a família O cinema também Achei legal Interessante Bem localizado Ao lado da praça de alimentação Isso aí galera Está aí Mostrando para vocês Como é o Mangabeira Shoppings Estão de parabéns aqui no canal O canal do shopping É o link O canal do shopping Obrigado.